Foi assinado esse contrato, está na Caixa Econômica? Beleza, parabéns Anastasio por mais uma conquista! E a assessoria antecipou, está publicada essa matéria em relação aos recursos com apoio inestimável aí do senador Neussut. Mas o presidente da Câmara Leste está aqui ao meu lado para falar sobre o início dos trabalhos legislativos de 2012, o primeiro período legislativo de 2012, quer dizer, vai acontecer hoje a terceira sessão, houve a sessão de abertura, a sessão normal na terça passada e hoje, novamente, os vereadores se reúnem para mais uma sessão. Tudo bem, presidente? Bom dia! Bom dia, Amar, bom dia, ouvintes deste programa. É com imensa satisfação que aqui estamos para convidar a população de Anastasio para estar participando das nossas sessões que ocorrem nas terças-feiras, às 18h. E hoje, haverá, como já dito por você, a terceira sessão da Câmara, a segunda ordinária, a primeira de abertura dos trabalhos é uma sessão solene, aí se dá início. Então, nós tivemos início com as sessões ordinárias na terça-feira próxima passada. Hoje é a segunda sessão ordinária, várias indicações já foram encaminhadas nessa primeira sessão ordinária, mas se ressaltando as indicações que solicitam recuperação das estradas vicinais, das pontes, do Pulador, da Colônia Paulista e tantas outras que se encontram em condições precárias de tráfego. Então, foram várias indicações. A Câmara tem trabalhado muito nesse sentido, de estar olhando, de estar fiscalizando, de estar buscando, através da vontade do povo, esse mecanismo que é a política, que é o Poder Legislativo, para estar encaminhando e orientando o Poder Executivo, a estar trabalhando por Anastácio. Ano passado, foi um ano de Iramar altamente proveitoso com relação ao trabalho do Legislativo, aprovamos muitos projetos e tenho certeza que a Câmara de Vereadores tem sido uma Câmara muito presente.